Eu quero agradecer a Deus, mais uma vez, por Ele consentir lançar o meu mais novo CD e a 5 da bataria. Um abraço de Márcio José. Valeu! O telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar nos olhos teus No telefone você tem coragem E me dizer tudo isso é bobagem E ainda por si me esqueceu que você já foi minha No telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil a ser tão duro a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Se você quer levar o sucesso de Márcio José em sua cidade O meu telefone pra contrato é Dois, três, um, meia, quatro, sete, quatro Celular, nove, 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 meia, um, nove, oito, oito, oito É só ligar e falar Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil a ser tão duro a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Por que não foi por telefone Que eu te conheci Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar O meu olhar O meu CD, lançar o meu CCD e o abraço a J.A.B. de Produções. Muito obrigado, de coração. Música O que vou fazer? Sei que ela vai pensar Que eu tenho outro amor Se ela me ver assim Eu juro vai ser tão ruim Tudo entre nós vai mudar Batom no rosto, batom na camisa Sempre fez Quem ama tanto Deixa de amar Mulher ciumenta Não vai entender Que essas marcas De batom Foi sem querer Música Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com mancha vermelha Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Nada, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com mancha vermelha Vai me abandonar Vai me abandonar Vai me abandonar Música Foi sem querer Foi sem querer Eu quero é você Minha querida Eu tinha mudando Eu nunca vou deixar você Meu amor Música Tem marcas de batom Em toda minha roupa O que vou fazer Pra ela não ver O que vou fazer Sei que ela vai pensar Que eu tenho outro amor Se ela me ver assim Eu juro vai ser tão ruim Tudo entre nós vai mudar Música Batom no rosto Batom na camisa Sempre fez Sempre fez Quem ama tanto Deixa de amar Mulher ciumenta Não vai entender Que essas marcas De batom Foi sem querer Hoje eu não volto Pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com mancha vermelha Vai me abandonar Hoje eu não volto Pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com mancha vermelha Vai me abandonar Vai me abandonar Vai me abandonar Eu quero aproveitar E mandar um forte abraço Pra toda a galera Da cidade de Corvos Minas Gerais E Goiás Muito obrigado Valeu Música Batom no rosto Batom na camisa Sempre fez Sempre fez Quem ama tanto Deixa de amar Mulher ciumenta Não vai entender Que essas marcas De batom Foi sem querer Música Hoje eu não volto Pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com mancha vermelha Vai me abandonar Hoje eu não volto Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com mancha vermelha Vai me abandonar 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 Meu amor, eu te amo tanto Eu quero é você Essa vai especialmente Pra Cid Tabacarino Meu grande patrocinador Do CD de Márcio José Valeu Gravado em Mix Mania Tô por aí Por toda a cidade Curtindo a saudade Vou por aí O último volume Sobre o carro Um gole de cerveja E um cigarro Olha a perdida Em altas madrugadas Vou por aí Pra onde ir Pra que sorrir Entradas que não entra Minha solidão Meu desejo procurando Outras emoções Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí E ela vem aí Noites frias, madrugada Vou por aí Pra onde ir Tô por aí Por toda a cidade Curtindo a saudade Vou por aí O último volume O último volume Sobre o carro Um gole de cerveja E um cigarro Olha a perdida Em altas madrugadas Vou por aí Pra onde ir Pra que sorrir Entradas que não entra Entradas que não entra Minha solidão Meu desejo procurando Outras emoções Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí E ela vem aí Noites frias, madrugada Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí E ela vem aí Noites frias, madrugada Vou por aí Vou por aí Pra onde ir Chega de quebrar a cara com você Já sei que consto mal Te amar não dá mais No fim a história com você É sempre a mesma No fim sou eu que enfrento a chuva Ou temporais Chega de dizer Tá tudo certo, tudo bem Fazer de conta que esse amor Me faz feliz Eu não vou mentir Pro meu coração Eu não entro nessa onda da paixão Enfrentar inverno, quente e verão Eu não vou forçar Eu não vou forçar A barra com você Chega de pensar Que nasci pra sofrer Sem a tarde toda Vivendo por viver Não deixe de tomar Nos rumos da conversa Chega de pagar É baixo pra você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença Sua indiferença Me deixou assim Enimigo do meu próprio coração Vou parar a noite Ver o sol chegar Enfrentar a chuva Ou do ser o mar Vou bater de frente Com a solidão E assim eu vou atrás De um novo amor Tentando te esquecer Tirar de mim Essa loucura Que morreu de amar você E assim eu dou Um tapa na saudade Que tenta ficar Tá pra nascer Uma mulher capaz De me fazer chorar Mais uma vez Um abraço A Cid Tabacaria Meu grande prato assinador Esse mais novo CD de Márcio José E Léo de Bahia Valeu! Não deixe de tomar Nos rumos da conversa Chega de pagar É baixo pra você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença Me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar a noite Ver o sol chegar Enfrentar a chuva Ou do ser o mar Vou bater de frente Com a solidão E assim eu vou E assim eu vou atrás De um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Tira de mim Essa loucura Que é mover de amar você E assim eu vou Vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Tira de mim Essa loucura Que é mover de amar você E assim eu vou Tira de mim Tira de mim Sou a mulher capaz De me fazer chorar Eu vim seguir no seu olhar Em cada rua Em cada rua que passei Em cada esquina Eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto Quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto Quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Me diz que não vai dar Qualquer dia é bom Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Pode você andar Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Eu quero poder dar Mandar um querido Forte abraço A Marcel Alves E Léo de Bahia Está no voo livre De um passarinho Está no mar Está na caça do fim Está na brisa No vapor Está na chuva Que cai sobre a terra Verde que cobriu a serra Bem te vi Num beija-flor Está na mente Dos homens de bem Está na luz Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está na boca e brilha Está na luz do dia A força que se colhe A madrugada fria Está na minha serra A minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão Um abraço do amigo Um aperto de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele O dono de todos os mares E o rio que se levanta Se pare Filho de nosso Senhor Quem é ele A força maior do universo A planta que lima A planta que lima Meus peços Jesus Cristo Salvador Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Está na mente Dos homens de bem Está na luz Que vem do além Está nos olhos Da criança Está na flor que brilha Está na luz do dia A força que se colhe A madrugada fria Está na minha serra A minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão Um abraço do amigo Um aperto de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele O dono de todos os mares Nos rios Cácer, plantas e pares Filho de nosso Senhor Quem é ele A força maior do universo A planta que lima Meus peços Jesus Cristo Salvador A dor Filho de nosso Senhor Quem é ele O dono de todos os mares Nos rios, cácer, plantas e pares Filho de nosso Senhor Quem é ele A força maior do universo A planta que lima Meus peços Jesus Cristo Salvador Filho de nosso Senhor O sol vai ser esconder A lua faz sair A noite vai chegar E a terra faz dormir Pra inventar o céu Estrelas vão brilhar Se os rios continuam Indo atrás do mar Só vou capeta ou fera O homem atrás da vida O homem atrás da vida A vida atrás do homem A chuva faz barrar Que morro desabar Se os rios continuam Indo atrás do mar Se eu vivo Pera vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se eu vivo Pera vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se prescriou o trigo E o pão cadê Na luta pela terra Quantos vão morrer A chuva vai barrar Que morro desabar Se os rios continuam Indo atrás do mar Se eu vivo Pera vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se eu vivo Pera vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós É uma porta de saída Do que cala essa voz É uma porta de saída De mais do Zé e que eu dos teclados E de todo o Brasil Muito obrigado Valeu De coração Eu vejo a chuva Vem me ver Por dentro Eu me sinto Eu me sinto tão triste Tão sozinho Meu mundo Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do seu olhar No peito o coração me pede pra esquecer Mas não consigo Mas não consigo Tem dor de mim Não faz assim Comigo A chuva bate Na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva Enquanto a chuva Vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas Molhando o meu coração A chuva bate Na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva Vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas Molhando o meu coração Quero aproveitar Mandar um forte abraço Pra toda a galera De Itapetiga Itororó Bromado E Vitória da Bonfista Muito obrigado Valeu Por dentro eu me sinto Tô tão triste Tão sozinho Meu mundo ficou tão escuro Sem a luz do seu olhar No peito o coração Me pede pra esquecer Mas não consigo Tem dor de mim Não faz assim Comigo A chuva A chuva bate Na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva Enquanto a chuva Vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas Olhando o meu coração Olhando o meu coração A chuva bate Na vidraça da janela E eu sozinho sem ela E eu sozinho sem ela E eu chorando por ela E eu chorando por ela Enquanto a chuva Vai caindo pelo chão Chuva de lágrimas Chuva de lágrimas Olhando o meu coração Chuva de lágrimas Olhando o meu coração Simbora com mais sucesso Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse teu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse Logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu sei que eu não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor é por você Seu amor é por você Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar Pode acontecer Aconteça seja lá o que for Aconteça seja lá o que for Seu amor é por você Seu amor é por você Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra fica toda em frente Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje chora de ciúmes Ciúma tanto perfume que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje chora de ciúmes Ciúma tanto perfume que ela deixa no salão Graçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Olha Pra refrescar Pra refrescar sua memória Pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha Que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Me diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subnotar Não me leve a mão, não vá se estressar Mas eu tenho o que te perguntar E aí, vem Se tá gostando de ser a outra E aí, vem Tava achando que me fez trouxa Não vou certo pelo duvidoso Era princesa, agora é um corpo Está sendo feita de palhaça Que vivia mais sem graça Olha Pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de Lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Me diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subnotar Eu me leve a mão, não vou se estressar Mas eu tenho o que te perguntar E aí, vem Cê tá gostando de ser a outra E aí, vem Tava achando que me fez trouxa Não vou certo pelo duvidoso Era princesa Era princesa, agora é um corpo Era princesa, agora é um corpo Está sendo feita de palhaça Que vivia mais sem graça E aí, vem Cê tá gostando de ser a outra E aí, vem Tava achando que me fez trouxa Não vou certo pelo duvidoso Era princesa, agora é um corpo Está sendo feita de palhaça Que vivia mais sem graça Oi Só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixo na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixa encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não tente mais, liga pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que eu tanto queria estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que joguem por Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pra um monte de amor Oi Só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixo na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixa encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça, depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não tente mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que eu tanto queria estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor Mediando o peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que joguem por Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pra um monte de amor Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que joguem por Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pra um monte de amor Não há melhor remédio pra um monte de amor Não há melhor remédio pra um monte de amor Não há melhor remédio pra um monte de amor Se você chora, não há melhor remédio pra um monte de amor Não há melhor remédio pra um monte de amor Não há melhor remédio pra um monte de amor Não há melhor remédio pra um monte de amor Não há melhor remédio pra um monte de amor Não há melhor remédio pra um monte de amor Não há melhor remédio pra um monte de amor Não há melhor remédio pra um monte de amor Não há melhor remédio pra um monte de amor Não há melhor remédio pra um monte de amor Não há melhor remédio pra um monte de amor Não há melhor remédio pra um monte de amor Não há melhor remédio pra um monte de amor Não há melhor remédio pra um monte de amor Uma mistura louca de gatinha tão novinha As perigas te balançando a bundinha Pare tão ligado É todo mundo danzando e todo mundo colado Pare tão ligado É todo mundo danzando e todo mundo colado Simbora, meu galerinha da Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraíba Um abração pra todos vocês Martão Silvana, seu mais novo sucesso Olha, estou tentando entender Seu adeus, diz que mandou me dizer Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Olha, estou tentando aceitar Seu adeus, diz que mandou me avisar Que acabou o amor Que o amor acabou Que acabou o amor Que o amor acabou Vou vivendo de lembranças Por aí Por aí Seu adeus, diz que mandou me avisar O amor O amor não acabou Não acabou o amor O amor O amor não acabou Seu adeus, diz que mandou me avisar Até que Seu adeus, diz que mandou me avisar Seu adeus Já não Seu adeus, diz que mandou o amor Seu adeus Beijo, diz que mandou o amor Beijo, diz que mandou o amor Seu adeus 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 As nossa Bap, 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 bap Bap, bap, bap Bap, 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 bap Bap, bap, bap Bap, 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 bap Transcrição e Legendas Pedro Negri